Avanços tecnológicos da indústria nacional de defesa estão na mostra BID Brasil, que ocorre até sexta-feira em Brasília. O Ministério da Defesa e a Embraer estão entre os expositores. A Marinha do Brasil trouxe a realidade virtual para possibilitar experiência idêntica à dos militares em missões. Nós somos uma instituição de ciência e tecnologia, então nossos desenvolvedores trabalham justamente desenvolvendo esse tipo de simulador. E a aeronáutica trouxe uma maquete do F-39 em tamanho real. Produzida em parceria com a Suécia, a aeronave é conhecida mundialmente pela capacidade tecnológica avançada. Antigamente, nossos equipamentos eram muito arcádicos. E hoje não, hoje já tem uma tecnologia diferente, certo? Então, está muito bom. Drones de mapeamento e vigilância. Algumas das inovações que estão ao alcance de quem visita a mostra BID Brasil, aqui em Brasília. Um dos eventos mais importantes em defesa e segurança nacional. São mais de 90 expositores, muitos com mira no mercado internacional. Nós temos aqui uma parte de defesa química, biológica, radiológica, nuclear. Também temos viaturas do sistema Astros, a viatura Comando e a lançadora de foguetes. Para o ministro da Defesa, a guerra na Ucrânia é um triste lembrete sobre a importância da tecnologia na defesa territorial. O atual conflito que acontece na Europa evidencia a necessidade de se dispor de uma indústria de defesa capaz de prover as suas forças armadas de armamentos, equipamentos e sistemas de defesa tecnologicamente atualizados.